Tem a Jerônimo, tem mais, tem a Solimar, tem o Ataíde, o Ataíde, a nossa amiga, o Gustavo, o carequinha da capital, o carequinha, o seu nome, o carequinha não, ele tem paquete de cabelo na barca, mas só no queixo, o cortinho meu irmão que tá ali no sol, aqui ó, aqui ó, aqui ó, todo mundo vai cantar com a gente agora. Essa música, essa música tá no nosso CD, vai estar também no nosso DVD, dia 25 de agosto, véspera de aniversário de Campo Grande, ali na Praça do Rádio Clube, na Concha, Família Espíndola, eles vão estar cantando essa música com a gente. Nós vamos começar e depois não vamos chamar eles, se não, vocês vão ficar gritando, né, mais adiante. Vamos puxar essa música! É o seguinte, a história do Tostão, quando namorava uma menina, e ela já era moderninha, eu só queria ficar, não queria nada sério, a culpa sempre é real. Agora, gente, acabou esse negócio, o negócio dele é o seguinte, ou namora, ou tá fora, esse negócio de ficar não tá com nada não. Agora ó, vamos contar a história com o Tostão. Eu falei que tô com ciúme da hora. Ah, o Leandro também. Ele ficou com ciúme, o Leandro, aí ó, e aqui ó. Tô com ciúme, ó. Ah, é, ciúme! Tô com ciúme! E se quiser, como você, o abenço do 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 ab A futece é a liberdade de sua palma Segura a futece é o sol Fica a liberdade de sua palma Onde você é o meu balagadinho Dá a chance! Eu creio que o mar é esperado em mim Viva o sacado que te ama demais Um amante comigo e na outra te põe Ouça isso é de paz, não dá mais, não dá mais Eu não sei de coração que me ama A luz que eu me pergunto pra te acalmar Ouça isso é de paz, não dá mais E me carinha, eu sou carinho Ouça isso é de paz, não dá mais E agora nós vamos chamar ele Que vai estar com a gente no Brasil 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 Até a gente que já está tratando ele como um filho Lula, 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 L Para menina Não era isso que quero fazer Fique sabendo que te amou demais Uma noite comigo e na hora de ver Com o favor da paz, com a paz, com a paz A questão do seu de coração, com a paz Só que você se alimenta, tem a calma De me daria a ser meu carinho Com o seu ser de amor, com a paz, com a paz Com o seu ser de coração, com a paz Com o seu ser de amor, com a paz Com o seu ser de amor, com a paz Seu ser de amor, com a paz Com o seu ser de amor, com a paz Com o seu ser de amor Com o seu ser de amor Para o seu ser de amor Agora é o seguinte, vamos lá para o seu Para menina Não era isso que quero fazer Chegou, Gui? Esse tal do final Só brincar, só brincar Não vou mais Bora, com certinho lá, ó A metina Já chegou a peça de contigo Eu sei Esse é como o misturo Já tem tudo no bem Então, pera o tempo É onde que irá Fique sabendo que tinha onde vai Pouca noite pra mim E a onda de ver Não sei se não faz Pouca mais Eu me sei de coração Vou me alugar A luz que me segue Eu já tenho que acabar Uou De me trair Meu amor Eu vou me dar em novo O que você disse Para de tudo Para de tudo Para de tudo Para de tudo Coração Vou me alugar Vou me alugar Para de tudo sincero E perguntar de tudo O que você disse O que você disse Para de tudo 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 Coração E E aí Cadê a tua matia? Cadê?